Vai tudo bem contigo, responde meu amigo A vida não é nada, caminha disparada Pelo tempo se vai sem trazer solução para ti Pelo tempo se vai sem trazer solução para ti Só Jesus, só Jesus, pode dar salvação Ele e o Senhor já voou em minha campanha Levanta os olhos e comenta o homem de Deus Ele está passando aqui, toca nele com fé É sempre o rei que levanta o céu É a sua palavra que é mais fácil que o mel Ele está passando aqui, toca nele com fé Vai tudo bem contigo, responde meu irmão Se Deus está ao lado, não há o que temer Aos problemas da vida, Cristo dá solução para ti Aos problemas da vida, Cristo dá solução para ti Só Jesus, só Jesus, pode dar salvação Ele está ao lado, não há o que temer Ele é cheio de amor e quer tão parada Porta nele com fé Porta nele com fé